Fala galera, eu sou o Cacá, sejam muito bem-vindos ao meu canal, no vídeo de hoje, rapaziada, os últimos jogos da WL e temos mudanças no time. Não gostei do Córdoba, muito magrinho, baixinho, os caras tão jantando ele, rapaziada, a gente precisa colocar uns caras parrudão ali. Tamo juntos demais, se você é novo aqui, se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilha os nossos vídeos, ativa o sinóvis, que é pra você não perder nada do que se passa no mundo do futebol habitual e se você já é macaco velho daqui, irmão, é obrigação sentar o prego no like, hein? Bora pra dentro do game. Você ama futebol? Fala galera, quer comprar ou vender as suas coins? Gusta Coins Brasil, atendimento via WhatsApp, segue o Insta do Gusta, que sempre tem promoções por lá. Agora o maior vendedor de coins do Brasil também está com um grupo de trade para o FIFA 22 e FIFA 23, se liguem nas descrições. Tirei o Córdoba daqui, coloquei o Spinazzola e vamos comprar o Tomori, tá bom? O jogo tá muito físico, precisamos de velocidade e vendemos o Córdoba. Pagamos 400k no Córdoba e vendemos ele a 400 e pouco, perdemos dinheiro pra caramba no Córdoba, hein? Nossa Senhora, bora pegar o Tomori e vamos ver se esse Tomori dá conta do recado. Vambora. Menino Tomori, procurar ele no mercado. If, jogando contra é um gênio. Jogando contra é um gênio. Quanto ele custa? Não faço nem ideia. Quanto que ele custa, rapaziada? Nossa, 200 conto, velho. É isso? É isso aí, mano. Eu vi um por 260 ali. Menos 14k, né? Com 5%. 255. Olha ele aí, ó. É justamente um âncora que a gente precisa. Beleza? Toma aí. É isso. Não vamos mudar nada, tá tudo igual aqui. Vamos só mudar aqui as táticas. Aí agora o Spina virar lateral esquerdo. Eu vou colocar o Xabi Alonso aqui na parte esquerda. Tomori, Thiago Silva. Temos Kiesa, Lucas, Park, Berkamp e Som. Perfeito. 4, 3, 2, 1. Tomori, Thiago Silva, quadrado, Spina. Xabi Alonso, Park, Lucas, Som. Perfeito. Aliás, o seguinte. Essa 4, 3, 2, 1. Eu não tô gostando do Park aqui de volante. Eu vou pedir pro Som voltar. Fica Paquetá e Xabi Alonso de volante. Apesar que o Park tem alto índice de defesa também. Deixa assim mesmo, deixa assim mesmo. Qualquer coisa a gente vai mudando. 4, 1, 2, 1, 2. Eu vou inverter o Berkamp com o Kiesa aqui. Ou não? Não, deixa assim mesmo. Deixa assim mesmo. Kiesa dando o triângulo. Fechou. Tomori, Spina. Perfeito. E na 4, 4, 2. Tomori, Thiago, quadrado, Spina. Park, Park, Paquetá, Xabi, Kiesa, Berkamp e Som. Perfeito. Vambora. Partiu. Bora testar o time aí na primeira divisão. Nossa, acho que eu enfeitei esse cara na madrugada aí, mano. Nossa, o parceiro adicionou o Fofana. Fofana. O laço, Park. É isso, senhores. O laço. O laço. Mais uma, Park. Mais um, três dedos nele. O que é esse cara aí? Tô achando que o Kiesa é o Torres, mano. Marcando ele como se fosse um canhoto, bro. A cara, você acha que depois que entrou o Frostbite como motor gráfico, a gameplay do jogo diminuiu o skill gap entre os players? Mano, não é a questão do motor gráfico, tá, mano? É a questão como a empresa enxerga o game, tá ligado? Eu não entendi nada ali, mano. Eu não entendi nada. O que aconteceu ali? Ah, Chabelon. Isso aí sobrou pra nós, né, parceiro? Isso aí, pô. Ah, velho. Pelo amor de Deus, mano. Como é que joga desse jeito, galera? Não tem como jogar não, mano. Tá vendo? É muito difícil aqui. Olha isso, mano. Nossa, mano. Mano, não dá pra entender porque aconteceu isso, velho. Tipo, mano, o goleiro tava proibido de pegar na bola, né? E esse aqui eu não tive culpa não, mano. Não. Pra você ver, né, mano? A diferença de... Aqui é o meu. O jogo, você pensa ele como se fosse liso. Aí você pega ele e fala, mano, eu vou tocar no Thiago. E depois o Thiago, eu dou segmento na jogada. Só que aí ele deu um passe a mais. Aí quando toca, ele tá com aquela pressão pós-perda. Pressão, né? Alguma coisa assim. Aí o cara já vai sozinho lá e defende pra ele, velho. Aí ele chuta. Ainda bate no goleiro, sobe pra ele e faz o gol. Tinha que fazer, não. É um pecado tirar o Bergkamp? É um pecado, velho. Nossa. É o homem, senhores. Tá aí. Fora que a chuteira dele é da hora também. Amarelonha, né? Vamos ver quanto que tá lendo aqui. Bergkamp foi reprovado. Infelizmente. Bergkamp. Quanto nós pagamos nele? Vocês lembram? Sem conto? Não, ele foi carinho, né? 119. Hum, rapaziada. Esse pacho que não vai ter o preço pra ele jogar, não, hein? Hã? Eu não vi quanto nós tinha, não. Mas não vai ter o preço do homem lá, não, viu? 117k. Você pagou, Cacassi? É, sempre... Começou os trades inversos, mano. Mano, comprar time e vender time. Comprar time, rapaziada. E vender time no dia... Sexta, sábado e domingo é torrar coins, irmão. Vocês estão fazendo eu cabar com as minhas coins. Como eu quero? 115, né? Colocar 114. É o mais barato do mercado, senhores. 113, mano. 113. Vamos ver. O duro é alguém comprar esse cara na hora, né? O cara precisa de coragem, irmão. Nossa, vai dar a grana certinho pra comprar a Iron Wara. Que química esse Albilal vai jogar, Cacassi? Não faço ideia, mano. Acho que é caçador ele, né, mano? Não tem nenhum DME top pra fazer, né? Esse 13G aqui eu joguei contra. O que mata ele é a frieza. O Drogba deve estar bugado nesse FIFA, Cacassiolo. O Drogba tá caro pra ele ser lengue, filar aquelas paradas? Aí tem esse desafio aqui, ó. Pacote ouro pequeno de jogadores. Se eu botar esse moninho de meia, todo mundo vai pegar 22. Eu preciso só de mais um tanga, só. Domingos Duarte, um gênio. Toma, Yei. Toma. Depois de 30 mil anos, conseguimos. Caramba, bagulho difícil. Cacassi, atenta ao entrosamento. É, bate 22, depois já era. Não tá aí. O pack mais duríssimo da história. Será que vai dar bom? Ó, já vendeu, hein? Já vendeu o monstro. Bora comprar o Azu Azu Oriolã lá e meter bronca com ele. Tamo, mano. Acabamos a grana, hein? Oficialmente estamos pobre de novo. Podia vir um negocinho top aqui. Ó, tem um 80 mais, velho. Carinha do evento, hein, mano? Um James, velho. Pra nós vender. Hum, acendeu. Nossa, spoiler. Jesus Cristo, velho. Aí a dureza, rapazada. Cara, ele joga de tudo, hein, mano? Agilidade 85. Cara, eu colocaria motor nele, viu, mano? Pra dar mais agilidade, equilíbrio. Dá visão de passe. Motor pra ele é top. Motorzinho nele é... Se eu conseguir achar ele já ATA, seria sonho. É 290 ele, né? 290. Aí, Yorã. Tá aqui. PD. Deixa eu ver se já tem um ATA. Se bem, nossa, a diferença é boa de preço, hein? A diferença de preço tá boa. É, eu sabia. 289. De repente tem um 290 ATA. Aí, tá vendo? 290 ATA. Os caras tão colocando o quê nele? Finalizador? Não, pega a Lang, é só explosivo ele. Finalizador. Jamais. Porque o passe dele é muito ruim, mano. Longshot Speed Deliver. O passe dele é muito ruim, mano. Vamos de motor mesmo. Pra melhorar esse passe dele. Ele vai jogar de ponta? 85 pra fazer. Gol tá top. Funcionamento. Estilo. Tem um motor no homem. Pra ele correr mesmo. Bota o som de ATA. E já era. E aí? Melhoramos o time ou não? Reclama agora, viu? Reclama. E outra. Três dedos do homem. Ganhou o time pra meter três dedos. Quatro, três, dois, um. Aioran. Quatro, dois, um, dois. O Aioran. Vai jogar aqui. E na quatro, quatro, dois. Cadê o Aioran? Aqui. Som. Aioran. Parque. Kiesa. Olha que belezinha. Parque na ponta. Aioran. Som. E Kiesa. Fechou. Vambora. Partiu. Vamos testar. Joga fácil, UFC. Donnarumma. Campo, velho. É, o cara meteu ali. O Simon. Morreria nas pontas. Olha, o Xabaluncio já tropeçou na bola. Olha, já tomou uma zero, tá vendo? Só ele. Dois a um pra nós. Dois a um pra nós. Tá lá, Sonaldo. Sonaldo tá resolvendo, hein? Sonaldinho tá resolvendo. Fala do meu quadrado aí. Fala. Ah, velho. Não é possível que você vai tocar ali, mano. Ah, não foi nada, professor. Fomos só na bola, rapaziada. Full bola, full bola. Será que daqui faz gol, mano? Nossa, que golaço. Mano, os caras, velho. Primeira divisão é ser massagem. Os caras tudo macetados, pô. Mano, se eu tinha que ter pulado com o time, né? Se eu pular da barreira, acho que dava bom, né? Marca na correria aí, marca. Nossa, não pode perder, hein, maluco. Você chegou pra resolver a peteca aí. E aí, vamos ver se mandou bem. Nossa, mandou bem demais agora, hein? Nossa, Dona Aruba. Meu Deus. Ai, não tem o que fazer, né? Cacá, os PC no 220, cada um com uma nova teoria. Pô, mano, eu coloquei no 220 e melhorou. Troquei meu PC inteiro. Vocês me acompanham aí. A única coisa que eu não fiz é ele tá fraco. Ele não funciona. Eu troquei o processador, ele não funciona. Troquei a placa de vídeo, ele não funciona. Eu preciso tentar maneiras de fazer ele funcionar. Eu coloquei agora, hoje, no 220, entendeu? Live passada, eu coloquei no 220 e deu certo. Vamos ver se hoje vai dar certo, entendeu? Eu tô fazendo a minha parte aqui, mano. Tô mudando, mudando, mudando o monitor, mudando isso e aquilo. E vendo se eu tenho resultado, entendeu, mano? O que não dá é pra eu aceitar esse delay aí. O que vier pra me ajudar, mano, tá muito bem ajudado, entendeu? Se isso tá fazendo efeito ou não, a gente vai saber agora. Beleza, som. Som. Cobertinha. Não faz mais cobertinha, hein, galera? Acabou a cobertinha. Três dedos do Paquetote! Foi quase, hein? Que bola, hein? Que bola, hein? Meu Deus! É na vontade, rapaziada. Santo Deus! Que que é isso? Hum? É na pura vontade do Milho, velho! Nossa Senhora, mano! Tá doido, mano! Não viu, hein? Vambora! Thiago Silva passou lotado lá, né, mano? É muito estranho. Cada hora é uma experiência de jogo. 2x0 pra nós. Virou futebol, hein? Virou futebol, hein? Você é louco, galera? Como é que joga? Não tem como jogar, não, mano. Você tá maluco. Era toda a nossa bola, velho. Era inteira a nossa. Bom nos zombies. Bom, tomara que seja ruim no FIFA, hein, parceiro? Mendy, Colibari, Rudiger. Nossa! Mano, Sterling e Dembélé. Segura os homens, viu? Vamos lá. Olha, mano. Esse passe. Era só ir pra cara do gol, galera. O jogo não vai, mano. O jogo não deixa, rapaziada. Essa bola era nossa. Ficou com eles, tá ligado? Então, tipo, mano. Esse é o máximo de liso que eu jogo, tá? E esse liso que eu jogo aqui não é mais problema da placa de captura jogando no 220, tá, mano? Fora off, nós jogamos desse jeito também, tá? Eu acho que esse problema aqui tá avaliado com imagem mesmo, mano. Mas eu já tentei de tudo. A gente não resolve, tá, mano? A gente não resolve. Por mais que eu sabia que tudo que ia acontecer aqui fica impossível de retirar a bola. Meu Deus! Quem viu? Quem viu o tanto que demorou? Nossa, foi sem querer esse drible. Faz som. Faz. Meu Deus! Faz. Nossa senhora! Tá dando umas engasgadas, rapaziada. 20 anos pra sair o passe, tá ligado? Meu Deus! Foi pra lá sozinho, mano. Nossa, como é que joga, mano? Mano, só me livrei da bola. A gente ia perder ela. Isso aí, vamos! 1x1, pô! É nóis! 2x1, pô! 2x1, pô! Com speed lag e com tudo, parceiro! Nossa, é pro player. Play art? Tomara que eu seja o play art, Gui, velho. Tomara. Deixa eu ver. Tomara que não seja ele, né, mano? Joga muito. Nossa, passando lotado. É ele certeza, rapaziada. É ele certeza. Essa escadinha é total. Passou dentro do Thiago. O Thiago não deu autoblock. O Thiago não deu autoblock. Vamos! 1x0, vamos! Vambora! 2! Olha, um pênalti de pacote lá em cima, hein? Vocês viram? Com uma viva, hein? Perda de pacote com a viva, cara. Caramba, mano. Viva o Fibra também tendo perda de pacote. Valeu pelo suuuu! Valeu pelo suuuu! É brincadeira, rapaziada. É mole. Fala, Matis! Não, mano. Meu adversário tá a nós, não. Aliás, todo mundo que a gente joga a conta tá na frente, né? Opa, nossa, né, velho? O jogo não tem nada a ver também. Brincadeira o negócio desse, cara. É nóis. Vamos! Vamos! Servo tá muito que cofre, hein? Que bolaço! Que bola do Xabi Alonso, rapaziada! Que bola, irmão! Falou, vai, filho! Nossa, que triângulo, mano. Dominamos na medida. Coloquei o corpo. E finalizamos, velho. Que tapa do Xabi Alonso, mano. Ah, esqueci dessa... Desculpa, galera. Eu tava comemorando aqui e esqueci, velho. Pior que ele fez no primeiro tempo, né, mano? Desculpa, desculpa. Erro meu, mano. Desculpa, desculpa. Mano, não compra nada, velho. O mercado tá lá em... Ah, pensa que agora vão comprar, né? Ah, de novo, mano. Eu tô viajando aqui, galera. Ah, fica complicado, né, mano? Ai, meu Deus do céu. Como é bom jogar liso, mano. Santo Deus. Eu já fui lá pra cima, velho. Que é pra, né? Cacá, você pode fazer uma pergunta? Fala aí, Rússio. Pode perguntar, mano. Pergunta aí. É de graça. É de graça. Nossa, entregadinha. Que coisa gostosa, mano. Nossa, alemão. Eu te amo, velho. Você é brabo. Aquelas manhas de... Ah, não mexe na zaga. Ah, mano. Mano, contei com o companheiro. Aí vai dar experiência do jogo, tá ligado? Tem gente que não tem inteligência pra defender. Assim como, por exemplo, eu não tenho inteligência pra atacar, assim, ao nível dos de pró. Eu faço uma tabela com o quadrado, por exemplo, ó. E dou um passe aqui no futuro. Ele não sabe, entendeu? Ele não sabe. Ó, de novo. Triângulo. Esse aqui ele sabe, mas não deu tempo de marcar. Pênalti. Você entende? Não adianta, mano. Se você não tiver inteligência o suficiente pra prever o que vai acontecer, você nunca vai ser um bom marcador. Nunca. Sacou? E aí, o que que acontece? Dá pra você minimamente saber o que vai acontecer e se defender, entendeu? Olha isso, mano. Isso é louco. Como é que joga, galera? Impossível, mano. Se eu perder esse gol, eu vou quitar, hein, mano. Chega. Pra mim já deu, mano. Vamos entrar lá, vou entregar tudo. Abrir o que tem pra abrir. Esquece, mano. Pra mim já deu. Eu não vou me estressar mais. Hoje é domingo, eu quero passar com a minha família. É inadmissível, cara. Eu não tenho condições, mano. Vocês viram que eu tentei completar o jogo? Não dá, mano. Eu juro, galera. Hoje eu vou repensar, mano. Eu não sei se vai ter live na segunda. Se eu não arrumar, eu vou abandonar tudo. Eu vou fazer outra coisa na minha vida. Se eu continuar aqui, eu vou pegar um câncer, alguma coisa assim. Pra mim, mano, eu tô esgotado. Pra mim já deu, mano. Eu tô esgotado. 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 Rapaziada, um bom domingo pra vocês Deus abençoe a vida de vocês sempre Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho